Olha o bagulho bugando ai Ih, Ih rapaz, Ih rapaz, Ih Tu conseguiu? Tu ta preso ainda Joga aqui Aí foi, foi Eita porra Uou, uou Ih, pra mim foi mas não ta acontecendo nada demais Sabe porque? Porque eu travei aqui Uou, 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 uou Uou, uou, uou Caralho vei Pera, pera, não da pra controlar Meu Deus Ah Desgraça Uou Não da vei, olha onde eu to Que inferninho Que inferninho Socorro, eu não consigo Controlar Ai, não sai cara Me ajuda Tem duas, tem duas Eu buguei duas Uou Socorro Consegui, consegui Ah, e tem uma aqui voando ainda Uou Ah, não tem dois, legal Rebaixei pra te entrar Uhul Porra Porra É Ah, ta atirando Não, não Isso é zoeira demais Isso é zoeira demais Isso é zoeira demais Isso é zoeira demais, cara Se não der, não da É muito zoeira Tá zoeira Nossa, cara Agora vai, agora se rouba Não, não, não Tá roubando Porra, é meu carro Eu mando nessa porra Da desgraça Valeu Ah Quer que eu te resgate, Vitão? Aham, sim, tu é o meu piloto de fuga Vem, 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 vem Se auto encaixa Aí, encaixou, encaixou Vai, 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 vai Olha só que fuga planejada, hein Tem certeza, Vitão, que foi uma fuga planejada? Ei, teu cara vai me matar, certo Tem certeza, Vitão? Tu realmente queria fugir comigo? Meu Deus Meu Deus Não Nossa, essa árvore E esse boss aí, cara Não, nem é isso que tu tem que se preocupar Né, tudo bem Nossa, que filha da puta Vai, sobe aí Cuidado aqui, cara Entra aí Cara, é muito difícil Entra aí, entra aí Vai teleportar pra dentro se tu apertar F Tô apertando Não O que? Eu consegui pousar Eu consegui pousar Tá funcionando Tá funcionando Tá tentando decolar agora? Parou de funcionar Mas é que É rasinho Por que só o Vitão pode entrar? Para, velho Ó, eu tô indo de boa ali Eu tô indo de boa pra meu carrinho Caralho Tô indo de boa pra meu carrinho O cara vem e... Parece que cozinhe esse Matar, é legal de você matar Tô louco Tu me matou Eu só queria deixar claro que tu e o Vitão Foi o Vitão Tu e o Vitão conspiraram contra mim Sua morte foi merecida Atirou no seu pé? Atirou Eu batei na cabeça mesmo Aí, ó, viu? Matou errado Mas eu matei ele também Eu tenho que matar duas vezes ele, porque ele teve duas vezes mais conta Ah, tu tem que estar com a metralhadora aí Não Que isso Foi aqui uma roupa, véi Se tu apertar F, Hyron Tu fica em cima do carro Em movimento, tô falando Acho que eu me jogo Vai, tenta Ai, caralho Tu tá em cima do carro ou não? Tenta entrar ali no trem Mas eu vou... Cadê o Hyron? Ai, tô indo Ué, cadê? Onde tu tá? Onde tu tá? Onde tu já sabe o que fazer Olha só Ah, eu tô pacífico aqui, cara Ah, a gente também Eu só disse que o Vitão já sabe o que fazer Mas o negócio, cês sabem o que cês fazem Eu não sei o que o Vitão sabe fazer Só mandei ele fazer o que ele sabe fazer Mas eu não sei o que ele sabe fazer Eu vou ir pra água Eu quero ver Eu quero ver, tu tá arrasante na gente, rapaz Oh, não sou eu que tô atirando Não sou eu que tô atirando O Vitão sabe o que vai fazer O Vitão tá atirando Meu Deus Caralho, eu só passei Caralho, o Vitão tem ódio, velho Eu não acertei Vai, Vitão Vai, desconta a sua raiva Desconta a sua raiva Dois ondas de cara no barco Que barco? Isso aqui é um carro, rapaz O cara quer atirar em mim Vem pra cá então, rapaz Eu tô indo Não Eu achei que tem que explodir tudo Eu até entrei choque Eu não sabia o acelerável, não Para, me deixa Eu atiro também com a minha luz Para, me deixa Tá acertando Que filho da puta O cara atirou em mim Vem cá Tem três metros de circunferência anual Vai se fuder Vai se fuder Agora ele dá uma de kamikaze Ah, não dá de kamikaze mesmo Ah, tá saindo fumado Ah, vai se fuder, cara Vitão Agora a gente vai subir no topo da vitória Esse é o topo da vitória A gente dá experiência E vocês nem sabem o que quer Topo da vitória Aproveite o topo da vitória, Vitão Não, não Eita, porra Au Deixa subir na arma Deixa subir na arma Deixa subir na arma Eita, porra O cara tá passando aí Não, mas vai Ai, parou de funcionar Caralho, a gente tá testando aqui Mythbusters Parou de funcionar Meu Deus Ai, tá de sacanagem O Vitão Ah, véi Como assim? Ah, véi Explodiu e consequentemente bateu alguma coisa aqui Que vocês quiserem ver lá também Ah, véi Ah, véi Ah, véi nada Dá novo Porque eu tenho 16 anos Esse cara sou a pouco quente Ah, véi Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui E o retardo tá como atualizado Subi, só vai Fica parado Fica parado Embaixadinha, né Vamos fazer uma embaixadinha meio Hardcore Não Não Não, jogo Não Não Vai Vai Ai Eu ficar muito puto Mas eu vou ficar muito puto Não, não Aprendeu Não, mas eu vou ficar muito puto Ah, véi Eu só quero ir ali na pontezinha Pra gente fazer uns trecos Pra quase se matar e morrer Bumbum delícia Que travou ali Boa, Hyron O Hyron Desburgou o bagulho Vai, com a arma Com a arma Vai Atravessa o bagulho, porra Ai Nossa, cara Olha ele ali, olha ele Meu Deus Quem disse que um pouco de glitch É habilidade não, não ajuda Ih E agora E agora, né E agora Hardcore Eita Nem início passa Nem a parte da frente Ho, 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 ho Ih, caramba E aí não passa aqui também Oi, ei, ei Oi, ei Oi, oi Tá no meu jeito Tá, é o seguinte Errou, fodeu Para com o Snake Para com o Snake Qualquer brincadeira dá merda aqui Pode parar Vitão Vitão Vai ser mesmo? Você só quer ver Eu me fuder, né? Sobe na ponta Sobe na ponta Sobe na ponta Tá pronto, Ryron Uh Vai, dois Vai mais rápido, vai Três Vai, vai, vai Quatro Cinco Não, não Eu já tô em cima de ti Tá, pera Então foi quatro Foi quatro Foi, ô, ô Agora é a vez do Vitão É a vez do Vitão Sobrevivi Vai, Vitão Vai, Vitão Vai Vai, vai Ô, Ryan Ô, Ryan Eu tô a vez Eu tô a vez Ele sobreviveu A sequência É, eu tô a vez Brut Não foi por querer Por que vai ser o próximo? Tu ainda, rapaz Por que não tu, rapaz? Não, porque a vez do Ryron Ryron caiu e se matou A gente ficou esperando ele Caiu e se matou nem bem Você meteu a vida na minha bunda Que me jogou lá Porque a gente ama as armas Dos carros de bila Só por isso É a bila do tanque É a bila do insul Gente I met a wise man On a mountain top And then I asked you What's the secret pop